Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Cinco 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 Banho 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 Hipocrisia 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 Quarta-feira Quarta-feira Hostilidade 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 Questão 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 Cedo 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 Mosca 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 Segundo 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 Tio Pardo Tio Pardo Cinco Cinco Banho Banho Hipocrisia 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 Quarta-feira Quarta-feira Hostilidade Hostilidade Questão 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 Cedo 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 Mosca Mosca Segundo Colocar 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 Inteligência 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 Espiar 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 vaidade bode bode balaia 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 teão 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 lenço 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 papel carro 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 colocar 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 inteligência inteligência espiar espiar vaidade vaidade bode 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 balaia 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 agonia 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 Às vezes. Recuperar. 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 Transportar. 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 Solteiro. 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 Genela. 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 Marte. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Casaco. 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 Motorista. 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 RECUPERAR TRANSPORTAR SOLTEIRO GENELA MARTE MARTE DE VÁRIAS DE VÁRIAS CASACO CASACO MOTORISTA MOTORISTA ARITMÉTICA 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 CABIN forgiveness CABINÉTICA 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 STRADA Estrada 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 Década 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 Filha 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 Pescoço 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 Educado 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 Poema 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 Tênis de mesa 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 Estádio 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 Aritmética Aritmética Chaminé Chaminé Estrada Estrada Década Década Filha Filha Pescoço Pescoço Educado Educado Poema Poema Tênis de mesa Tênis de mesa Estádio Estádio Adoração 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 Selecionar 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 Recioso 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 Poder Sobrevivência 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 Selecionar Soboros Silvores 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 Gastar 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 Caminhar 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 Diamante 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 Abelha 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 Adoração Adoração Selecionar Selecionar Recioso Recioso Poder 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 Sobrevivência 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 Silvores 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 Gastar 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 Caminhar 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 Diamante 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 Abelha 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 Elv 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 Destruir-se 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 Frio 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 Económico Econômico 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 Ocidental 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 Savio 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 Ratu 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 Rato. Sem. 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 Alegria. 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 Crescanhoto. 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 Elvo. 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 Destruir. Destruir. Frio. Frio. Económico. Económico. Ocidental. Ocidental. Sábio. Sábio. Rato. Rato. Sem. Sem. Alegria. Alegria. Crescanhoto. Crescanhoto. Reparar. 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 Lobo. 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 Deleitado. 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 Pirâmide 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 De vós De vós De vós Apagador 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 Unha 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 Fiume 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 Placa Placa Período de Férias 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 Reparar Reparar Lobo 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 Deleitado 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 Pirâmide 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 Voz 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 Apagador 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 Unha 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 Fil Filmen 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 A Filmen Placa Período de férias Período de férias Dados 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 Passado 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 Literatura 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 Puxares 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 Agarrar 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 Gevonil 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 Tosse 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 Entrar 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 Nadar 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 Dados Dados Passado Passado Literatura Literatura Puxar Puxar Agarrar Manhã Manhã Juvenil Juvenil Tosse Tosse Entrar Entrar Nadar Nadar Cintura 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 Feio 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 Vazo 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 Abaixo 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 Dente 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 Diferente 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 Com certeza. Milagre. 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 Contagem. 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 Consciência. 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 Cintura. 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 Feio. Feio. Vaso. Vaso. Abaixo. Abaixo. Dente. Dente. Diferente. Diferente. Com certeza. Com certeza. Milagre. Milagre. Contagem. Contagem. Consciência. Consciência. Brilho. 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 Poluir-se, política, 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 preto, preto, preto. Caos, 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 caos. Corredor, corredor. Corredor, corredor. Calça, calça. Calça, calça. Moeda. 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 Cadeira. 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 Largura. 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 Brilho. Brilho. Poluir-se. Poluir-se. Política. Política. Preto. 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 Caos. Caos. Corredor. 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 Largura Sal 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 Geladeira 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 Prejuízo 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 Justa 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 Costela 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 Impulso 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 Lembrar Igreja 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 Impressão 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 Pai 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 Sal Sal Geladeira Geladeira Prejuízo Prejuízo Justa Justa Costela Costela Impulso Impulso Lembrar Lembrar Igreja 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 Impressão Impressão Pai Pai Universo 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 Cortesia. 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 Biografia. 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 Boca. 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 Microscópio. 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 Darf. 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 Cenarion. 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 Clar. 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 Osso. 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 Queimar. Queimar 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 Universo Universo Cortesia Cortesia Biografia Biografia Boca Boca Microscópio Microscópio Tarfo Garfo Cenário 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 Colar Colar Osso 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 Queimar Queimar Escola 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 Período 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 Cheio 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 Ovalha 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 Semana 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 Besaiu 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 Puerco 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 Quente 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 Tigela 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 Beleza 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 Escola Escola Período 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 Cheio 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 Ovalha Ovalha Período Ovalha I Passeio Passeio Porco Porco Quente Quente Tigela Beleza Beleza Barato 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 Desgraça 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 Agricultor 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 Saldo Saldo Salto Salto Permitir 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 Perigo 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 Complexo 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 Eutronicum 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 Massante 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 Barato Barato Desgraça Desgraça Chevoso Chevoso Agricultor Agricultor Salto Salto Permitir 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 Perigo 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 Complexo Complexo Eutronicum 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 Chão, veja, 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 incluir, incluir, incluir. Engenheiro, 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 Evitar, 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 Rosa, 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 Grato, 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 Limpar, 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 limpar. perdoar músculo 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 chão chão veja veja incluir engenheiro engenheiro evitar evitar rosa rosa grato limpar 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 perdoar perdoar músculo músculo gato 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 ainda 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 vitória 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 violento 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 pescador 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 cheiro 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 Entrada 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 Transmissão 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 Difícil 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 Onça 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 Gato Gato Ainda Ainda Vitória Vitória Violento Violento Pescador Pescador Cheiro Cheiro Entrada Entrada Transmissão Transmissão Difícil Difícil Onça Onça Aventura 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 Ódio 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 Responsabilidade 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 Confiança 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Pente 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 Curva 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 Primo 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 Difícil 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 Pavaria Pavaria Padaria 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 Aventura Aventura Ódio 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 Responsabilidade 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 Confiança 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 Desde há Desde há Pente contamination Needed Tоко Int Yunyi Difícil Pavaria Pavaria Libra 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 Estação 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 Nutrição 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 Sistema 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 Ansioso 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 Seco 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 Regra 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 Porta 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 Torcer 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 A principal Libra 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 Estação Estação Nutrição 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 Sistema 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 Ansioso Ansioso Seco 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 Torcer A principal A principal Ajuda 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 Perfeito 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 Oceano 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 Campanha 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 Humidade 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 Barmulho 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 Queijo 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 Proveja 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Vestir 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 Ajuda 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 Campanha Umidade Umidade Barmulho Barmulho Queijo Queijo Proveja Proveja Ao longo Ao longo Vestir Vestir Movimento 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 Classificação 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 Muito 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 Surpresa 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 Teoria 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 Terra 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 Polegada 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 Escritório 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 Ervilha 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 Horizonte 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 Movimento Movimento Classificação Classificação Muito Muito Surpresa Surpresa Teoria Teoria Terra Terra Polgada Polgada Escritório Escritório Ervilha Ervilha Horizonte Horizonte Bravo 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 Maio 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 Água 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 Lavar 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 Polgar Pulgar 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 Fundo 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 pinista 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 saia 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 ativo 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 toc 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 bravo bravo maio maio água água lavar 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 polegar polegar fundo fundo pinista 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 saia 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 ativo 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 toc 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 paixão 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 decente 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 hora 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 lareira 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 barulhento 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 restejar 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 era 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 porcento 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 coja 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 rabo 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 paixão paixão decente 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 hora 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 lareira 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 Rio barulhento Cocha, cocha, rabo, rabo, bateria, 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 bateria. Urama, 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 Suong, 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 Vício, 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 Vício. Ganha, 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 Ganha. Loja, 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 Alimentação, Alimentação. 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 Cama. 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 Gravata. 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 Janeiro. 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 Bateria. Bateria Grama Grama Som Vício Vício Ganhar Ganhar Longe Longe Alimentação Alimentação Cama Cama Gravata Gravata Janeiro Janeiro Caro 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 Cama Lyle Cama 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 em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita forno 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 batata 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 dezembro 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 documento 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 fediga 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 aguarde 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 Vejo 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 Caro Caro Polar Corda Polar Corda Em Linha Rita Em Linha Rita Forno Forno Batata Batata Dezembro Documento 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 Fadiga Fadiga Aguarde Aguarde Vejo 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 Suave 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 Adormecido 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 Alto Out 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 Sólido 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 Mês 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 Contemporâneo 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 Repolho 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 Rã 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 Respeito 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 Grosso Grosso Suave Suave Adormecido Adormecido Alto 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 Sólido 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 Mês 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 Contemporâneo Mês Contemporâneo Mês Respeito Respeito Grosso Grosso Limitar 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 Detectar 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 Asno 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 Pressa 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 Maio 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 Paito Peito 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 Travesse Travesseiro 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 Mãe 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 Dedo 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 Limitar Limitar Detectar Detectar Asno Asno Pressa Pressa Meio Meio Peito Peito Ouvir por acaso Ouvir por acaso Travesseiro Travesseiro Mãe Mãe Dedo 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 Experiência 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 Abraço 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 Caridade 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 Lenda 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 Velho 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 Manteiga 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 Ator 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 Deserto 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 Peru 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 Símbolo Simbolo 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 Experiência Experiência Abraço Abraço Caridade 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 Lenda 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 Velho Velho Manteiga Manteiga Ator Ator Deserto Deserto Peru Simbolo Simbolo Convite 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 Entrega 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 Punt 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 Inferior 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 Comente 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 Aroma 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 Esforço 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 Civilização 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 Ver 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 Melancia 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 Convite Convite Entrega Ponte Ponte Inferior Inferior Comente Comente Aroma Aroma Esforço Esforço Civilização Civilização Ver Ver Melancia Melancia Despertar 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 Velozes 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 Conheir Conheir Colher 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 Tempo 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 Médico 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 Tubarão 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 TÓPICO 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 PASSATEMPO 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 CIÊNCIA 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 PROCESSO 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 DESPERTAR DESPERTAR VELOZAS VELOZAS CULHER 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 TEMPO TEMPO MÉDICO 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 TUBARÃO TUBARÃO TÓPICO 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 PASSATEMPO 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 CIÊNCIA CIÊNCIA PROCESSO 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 TEXTA 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 Sonolento 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 Uvã 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 Honestidade 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 Oito 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 Lindo 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 Pessoa 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 Agosto 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 Estante 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 Alta 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 Texta 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 Sonolento 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 Uvã 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 Honestidade 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 Oito Honestidade 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 PESSOA AGOSTO AGOSTO ESTANTE ESTANTE ALTA ALTA CURÃO 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 SOLTA 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 PIKANCE 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 NATUREZA RESISTENTE 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 PERFISÃO 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 ABACAXI 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 Prática 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 Privilégio 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 Armário 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 Curão Curão Solta Solta Picante Picante Natureza Natureza Resistente Resistente Profissão Profissão Abacaxi Abacaxi Prática Prática Privilégio Privilégio Armário 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 Sala de estar 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 Cidade natal Cidade natal Cidade natal Ilfante 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 Cura 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 Amargo Abóbora 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 Explorar 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 Parece Sala de estar Cidade Natal Elefante Cura Cura Curar Curar Bruxa Bruxa Amarbo Amarbo Abóbora Abóbora Explorar 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 Parece Língua 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 Pesar 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 Prazer 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 Já 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 Futuro 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 Efeito 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 Tia 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 Sair Março 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 Luta Luta Língua Língua Pesar Pesar Prazer Prazer Já Já A futuro A futuro Efeito Efeito Tia Tia Sair Março 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 Pesado 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 Comédia 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 Professor 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 Revolução 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 Pânico Pânico Exposição 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 Crise 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 Destino 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 Fraco 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 Multidão 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 Pesado Pesado Comédia Comédia Professor Professor Revolução Revolução Pânico Pânico Exposição 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 Fraco Multidão Multidão Contraste 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 Avô 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 Gosto 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 Músico 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 Visão 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 Lucro Descasca 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 Conforto 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 Tornozelo 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 Contraste 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 Avô Avô Gosto 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 Músico Músico Visão Visão Vidro do pé Vidro do pé Vidro do pé Lucro Lucro Descasca Descasca Conforto 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 Pato Desastre 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 Couro 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 Chavo 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 Copo 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 Fechecha 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 Subtição Superstição 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 Submarino 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 Resistência 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 Cientista 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 Pato Pato Desastre Desastre Coro Chave Chave Copo Copo Fechecha Fechecha Superstição Superstição Submarino Submarino Resistência 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 Cientista Cientista Elementar 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 Promessa 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 Documentário 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 Museu 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 Febre 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 Aluna 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 Ovo 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 Amizade 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 Lixo 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 Acordado 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 Elementar Elementar Promessa 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 Documentário Documentário Museu Museu Febre 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 Aluna Aluna Ovo 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 Amizade 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 Lixo Lixo Acordado Acordado Sozinho 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 Palco 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 Lacuna 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 Timor 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 É normal É normal É normal É normal É normal Solo 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 Macaco 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 Soldado 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 Coisa 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 Espero 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 Sozinho Sozinho Palco Palco Lacuna Lacuna Timor Timor É normal É normal Solo Solo Macaco 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 Soldado Soldado Coisa Coisa Espero 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 Sábado 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 Só Só Orgulhoso 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 Prosa 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 Foco 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 Transmitir 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 Generosidade 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 Armadilha 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 Economia Bolsa 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 Sábado Sábado Só Só Orgulhoso Orgulhoso Prosa Prosa Focum Focum Transmitir Transmitir Generosidade Generosidade Armadilha Armadilha Economia 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 Bossa 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 Galeria 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 Todo 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 Meia Meia Noite Meia Noite Meia Meia Noite Pedeiro 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 Banco 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 Bossa Banco Bossa Banco Pedeiro Pedeiro Remédio 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 Culpa 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 Rapidez 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 De praia De praia De praia Galeria Galeria Todo Todo Meia-noite 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 Padeiro Padeiro Banco Banco Pessejeiro 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 Remédio 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 Culpa 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 Rapidez 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 De praia De praia Pensar 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Mercado Banheira 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 Esticam 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 De volta De volta De volta De volta Resumo 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 Inferno 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 Vênus 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 Palha Pensar Pensar Mercado Mercado Banheira Banheira Esticam Esticam De volta De volta Resumo Resumo Inferno Inferno Vênus Vênus Acontecer Acontecer Palha Palha Cometa 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Irmão 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 Plano 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 Cantares 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 lançar 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 esquerda 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 águia 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 durante 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 relâmpago 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 cometa 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 conto uma mentira conto uma mentira conto uma mentira irmão irmão plano 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 cantares cantares lançar 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 esquerda esquerda águia 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 durante durante relâmpago relâmpago perseverança 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 excelente 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 Excelente! Cozinhar 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 Terrível 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 Barco 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 Gravidade 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 Especial 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 Jovem 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 Centímetro 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 Liberdade 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 Perseverança Perseverança Excelente Excelente Cozinhar Cozinhar Terrível Terrível Barco Barco Gravidade Gravidade Especial Especial Jovem Jovem Centímetro Centímetro Liberdade Barco Liberdade Liberdade Ponta Pé Ponta Pé Ponta Pé Ponta Pé Ouro 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 Cinzento 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 Universidade 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 Habilidade 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 Cebola 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 Fígado 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 Tendência 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 Científico 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 Opinião 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 Pontapé 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 Ouro Ouro Cinzento 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 Universidade Universidade Habilidade 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 Cebola Cebola Fígado Fígado Tendência Tendência Científico Científico Opinião Opinião Pia 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 Múbilia 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 Pausa 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 Forte 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 Fábrica 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 Pumão 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 Metade 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 Sujeito 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 Pópto 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 Conhecimento 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 Pia Pia Múbilia Múbilia Pausa 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 Forte 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 Fábrica Fábrica Pumão Pulmão Metade Metade Sujeito Sujeito Pópto Pópto Conhecimento Conhecimento Fresco 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 Vivo 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 Honra 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 Masculino 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 Alfaiate 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 Justiça 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 Curiosidade 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 Vumvairo 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 Sinto 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 Espírito 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 Fresco Fresco Vivo Honra Honra Masculino Masculino Alfaiate Justiça Justiça Curiosidade Curiosidade Bombeiro Bombeiro Sinto Sinto Espírito Espírito Largo 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 Arquiris Arquiris Embergir 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 Triste 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 Resolver Afeição 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 Leite 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 Pedra 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 Simpatia 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 Casamento 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 Largo 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 Arquiris Arquiris Emburgir Emurgir Triste 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 Resolver Resolver Afeição 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 Leite 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 Pedra 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 Simpatia Simpatia Casamento 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 Raço Raso 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 Sopa 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 Cobertor 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 Fábula 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Cerco 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 Afiado 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 Salve 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 Olhar 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 Foca 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 Raso Raso Sopa Sopa Cobertor Fábula 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Cerco Cerco Afiado Afiado Salve Salve Olhar Olhar Foca 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 Facilmente 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 Fantasia 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 Recomendar 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 Fera 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Foto 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 Bússola 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 Vidro 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 Virar 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 Pogar Pogar Facilmente Facilmente Fantasia 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 Recomendar 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 Fera 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 Olhe para Olho para Foto Foto Bússola Bússola Vidro Vidro Virar Virar Cuidado 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 Herói 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 Ficção 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 Feliz 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 Instrumento 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 Glória 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 Sorvite 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 Danificar 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 Escopo 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 Satisfeito 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 Cuidado Cuidado Herói Herói Ficção Ficção Feliz Feliz Instrumento 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 Glória Glória Sorvite Sorvite Danificar 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 Escopo 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 Satisfeito Satisfeito Religioso 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 Corrente 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 Troca 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 Poluição 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 Minguem 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 Evolução 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 Ocans 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 Minguemância 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 Ganancia Impor 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 Garganta 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 Religioso Religioso Corrente 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 Troca 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 Poluição 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 Minguem 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 Evolução 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 Ocans 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 Ganância 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 Impor 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 Garganta 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 País 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 Conquista 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 Advertir 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 Magia 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 Comparecer 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 Colina 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 Livraria 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 Perna 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 Violino 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 Ganho 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 País País Conquista Conquista Advertir Advertir Magia Comparecer Colina Livraria Livraria Perna Perna Violino Violino Ganho Ganho Centro 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 Construir 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 Nuvem 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 Atrás 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 Crosta 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 Lóngu 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 Corpo 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 plate Espaço Passo Espaço 海 Nave Espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Tormentoso 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 Centro Centro Construir Construir Nuvem Nuvem Atrás Atrás Crosta Crosta Longo Longo Corpo 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 Espaço Espaço Nave espacial Nave espacial Tormentoso Tormentoso Interruptor 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 Cha 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 tradição 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 lápis 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 mudança 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 da pele higiênico da pele higiênico da pele higiênico da pele higiênico de grau de grau de grau de grau pulgada 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 lidar com lidar com lidar com lidar com lidar com tesouras 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 interruptor 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 chá chá tradição tradição lápis lápis mudança mudança da pele higiênico da pele higiênico pulgada de grau de grau de grau pulgada 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 lidar com lidar com lidar com Tesouras Tesouras Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Desafio 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 No grito No grito No grito No grito Visunhança 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 Galo 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 Ciúmes 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 Caracol 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 Instrutivo 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 Precioso 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 Concha 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Desafio Desafio No Grito No Grito Vizunhança Vizunhança Galo Galo Ciúmes Ciúmes Caracol 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 Instrutivo 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 Precioso Precioso Concha Comcha Unânime 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 Joia 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 Temporada 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 Fevereiro 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 Cabeça 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 Tensão 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 Quinta-feira 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 Linha 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 Fúria 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 Pequeno 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 Unânime 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 Joia Joia Temporada 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 Fevereiro 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 Cabeça Cabeça Tensão Cont Walk Tensão 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 Trope Quinta-feira Quinta-feira Tensão Linha 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 Fúria Fúria Atividade 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 Baixo 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 Joelho 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 Simbolizar 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 Quase 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 Caverna 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 Emoção 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 Fazenda 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 Repetir 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 Seis 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 Atividade Atividade Baixo Baixo Beijo Joelho 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 Simbolizar 並alizar Simbolizar Simbolizar Quase 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 Caverna 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 Emoção Emoção Fazenda Fazenda Repetir Repetir Seis Seis Narrafa 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 Biblioteca 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 Dor 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 Deficiência 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 Kilograma 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 Min 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 Paz 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 VENTOSO FUMAÇA 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 GARRAFA GARRAFA BIBLIOTECA DOR DOR DEFICIÊNCIA DEFICIÊNCIA CILOGRAMA CILOGRAMA MI 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 PAZ PAZ PERTO VENTOSO 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 FUMAÇA FUMAÇA ROTINA 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 PERMISSÃO PARMISSÃO ARREPENDER-SE 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 FARCIL Facil 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 AIP 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 Criança 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 Suco 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 História 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 Jarda Concentrado 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 Rotina Rotina Permissão Permissão Arrepender-se Arrepender-se Fácil Fácil Aipo Criança Criança Suco Suco História História Jarda Jarda Concentrado Concentrado Noção 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 Alto 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 Gigante 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 Vela 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 Avô 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 Dia 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 Aviente 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 Cenoura 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 Permanecer 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 Compartilhar 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 Noção Noção Alto Alto Gigante Gigante Vela Vela Avô Avô Via Via Aviente Aviente Senhora Senhora Permanecer Permanecer Compartilhar Compartilhar Alma 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 Desprezo 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 Serpente 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 Cobertura 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 Conduzir 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 Rhinoceronte 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 Violão 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 Criatura 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 R R R R Cabelo 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 Alma Alma Desprezo Desprezo Serpente Serpente Cobertura 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 Conduzir Conduzir Rhinoceronte Rhinoceronte Criarente Violão 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 Criatura 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 R R R Cabelo Cabelo Dentista 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 Falhou 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 Sombrio 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 Ler 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 Carpinteiro 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 Server 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 Mapa 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 Caminhão 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 Fortaleza 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 Presa 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 Dentista Dentista Falhou Falhou Sombrio Sombrio Ler 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 Carpinteiro 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 Ferver Ferver Mapa 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 Caminhão Mapa Caminhão Ceres Mapa Caminhão Fortaleza Fortaleza Presa Presa Transbordar 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 Metodum 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 Parada 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 Diminuir 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 Tarde 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 Continuar 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 Autor 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 Definir Detail Imagina Imagina. 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 Fantasma. 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 Transbordar. Transbordar. Método. Método. Parada. Parada. Diminuir. Diminuir. Tarde. Tarde. Continuar. Continuar. Autor. Autor. Definição. 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 Imagine. Imagine. Fantasma. Fantasma. Família. 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 Estude. 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 Profundo. 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 Ampla, 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 temperatura, temperatura, temperatura. Temperatura, azul, 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 azul. Laboratório, laboratório, laboratório. Campeão, campeão, campeão. Implorar, implorar, implorar. Implorar, próprio, próprio, próprio. Família, família. Astuto, astuto. Profundo, profundo, ampla, ampla, temperatura, temperatura. Azul, azul, azul. Laboratório, laboratório. Campeão, campeão. Implorar, implorar. Próprio, próprio. Dois, 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 dois. Cachecol, 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 desistir. 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 Leva. 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 Ângulo. 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 Ambição. 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 Ambição Voar 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 Portão 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 Verde 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 E imenso 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 Dois Dois Cachecol Cachecol Desistir Desistir Leva Leva Ângulo Ângulo Ambição 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 Voar Voar Portão Portão Verde 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 Imenso 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 Montanha 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 Receber 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 Crescimento 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 Ilha 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 Morto Morto Modelo 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 Preconceito 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 Grosseiro 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 Montanha Montanha Receber Receber Crescimento Crescimento Ilha Ilha Morto Morto Modelo Modelo Dificuldades Dificuldades Decorar Decorar Preconceito Preconceito Grosseiro 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 Milha Minha 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 Historiador 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 Juiz 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Sultrar 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 Pelo Saltar 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 Pintura 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 Fome Empresa 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 Milha Milha Historiador Historiador Juiz Juiz Em breve Em breve Soletrar Soletrar Pele Pele Saltar Saltar Pintura Pintura Fome Fome Empresa Empresa Lua 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 Sensato 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 Circa 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 Cerca Cerca Contudo 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 Relógio 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 Livro 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 Um 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 Presente 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 Infância 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 Vantagem 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 Lua 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 Cerca 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 Contudo 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 Us Terce Delí Estamos Pom Um Um Presente Infância Infância Vantagem Vantagem Congelando 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 Cotovelo 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 Desajo 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 Circunstância 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 Paredal 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 Doces 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 Espada 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 Buraco 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 Motivo 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 Relance 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 Congelando Congelando Cotovelo 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 Coto Disajo Desajo Desajo Circunstância Cotovelo Perdal Doces Doces Espada Espada Buraco Buraco Motivo Motivo Relance Relance Tomate 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Tráfego 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 Mito 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 Profundidade 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 Cidade 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 Gravitação 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 Quinto 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 Tepino 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Tráfego Tráfego Mito Mito Profundidade Cidade Cidade Gravitação Gravitação Quinto Quinto Pepino Pepino Cemente Cemente Leve 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 Despesa 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 Guarda 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 Ferramenta 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 Escolher 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 Gerit 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 Sobrancelha 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 Camelo 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 Relaxar 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 Pared 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 Leve 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 Despesa Despesa Guarda Guarda Ferramenta Ferramenta Escolher Escolher Gerir Gerir Sobrancelha 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 Camelo Camelo Relaxar Relaxar Pared Pared Pompa 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 Possível 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 Furioso 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 Acreditam 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 Degas 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 Tosinho 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 Ocultar 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 Sentir 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 Faço 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 Prosperidade 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 Possível Furioso Furioso Acreditam Acreditam Ligas Ligas Palzinho Palzinho Ocultar Ocultar Sentir Sentir Faço Faço Prosperidade 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 Individual 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 Pinhasco 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 Trem 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 Beira 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 Chuteiras Trem Chuteiras 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 Resolute 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 Realizar 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 Dirigir 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 Germe 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 Campo 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 Individual Individual Pinhasco Pinhasco Trem Trem Beira Beira Chuteiras Chuteiras Resolute Resolute Realizam Will Realizam 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 Direim Dirigire 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 Germe Germe Campo Campo Reserva 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Acho 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 Colhaita 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 Convenção 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 Preocupado 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 Presidentes 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 Enfermeira 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 Exibição 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 Preparar 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 Reserva 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Acho Acho Colheita 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 Convenção 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 Preocupado Preocupado Presidente 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 Enfermeira 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 Exibição 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 Preparar Preparar Piscadela 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 Abelir ABLIR 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 Patriotismo 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 Porto 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 Telefone 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 Comum 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 Acidente 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 Fruta 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 Existência 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 Osso 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 Piscadela Piscadela Abelir Abelir Patriotismo Patriotismo Porto Telefone Telefone Comum Acidente Acidente Fruta Fruta Existência Existência Osso Osso Empurrar 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 Sacrifício 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 Serviço 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 Cortina 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 Tratado 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 Ombro 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 Quadra 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 Conflito 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 Sul 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 Desperdício 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 Empurrar Empurrar Sacrifício Serviço Serviço Cortina Cortina Tratado Tratado Ombro Ombro Quadra Quadra Conflito 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 Sol 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 Desperdício Desperdício Propósito 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 Verão 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 Presumção 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 Aluguel 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 Controvérsia 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 Sobreviver 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 Inventar 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 Talento Talento Proteger 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 Seguro 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 Propósito Propósito Verão Verão Presumção 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 Aluguel Aluguel Controvérsia 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 Talento Proteger Proteger Seguro Seguro Tradicional 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 Truque 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 Retorna 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 Adicionar 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 Boneca 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome A rua A rua A rua A rua Tigre 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 Esvaziar 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 Choc 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 Tradicional Tradicional Truque Retorna Retorna Adicionar Adicionar Boneca Boneca Morrer de fome Morrer de fome Rua Rua Tigre Tigre Esvaziar 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 Choque Choque Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Vieta Vieta Conhecer 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 Torção 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 Esquema 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 Eulância 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 Seco 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 Plástico 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 Estalar 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 Controlo remoto Controlo remoto Dieta Dieta Conhecer Conhecer Torção Esquema Esquema Elegância Elegância Seco Seco Plástico Plástico Estalar Estalar Frustração Frustração Durido 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 Arquiteto 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 Minz 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 Mão 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 Iutricidade 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 Sentar, sentar, balão, 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 nublado. Nublado, nublado, nublado. Horrón, 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 horrón. Escorregar, escorregar, escorregar. Durido, durido. Arquiteto, arquiteto. Mente, mente. Mão, mão. Eutricidade. Eutricidade. Sentar, sentar. Balão, balão. Nublado, nublado. Horror, horror. Escorregar, escorregar. Errado. 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 Vermelho. 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 Calendário. 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 Policial. 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 Qualidade. 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 Junho Rico 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 Governo 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 Fogo 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 Toro 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 Errado Errado Vermelho Vermelho Calendário Calendário Policial Policial Qualidade Qualidade Junho 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 Rico 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 Governo 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 Fogo 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 Toro Toro Teto 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 Po 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 Orden 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 Parque Sede 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 Sofá 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 Vermeiro 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 Supermercado 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 Nove 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 Base 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 Teto Teto Pó Pó Ordem Ordem Parque Parque Sede Sede Sofá Sofá Vid Bebeiro Bad aurait carteira Tietude Art Base A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Rejeitar 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 Arte 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 Vampiro 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 Luvá 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 Ruz Ruze 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 Unificar 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 Dimitir-se Demitir-se 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 Estômago 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 Livro Didático 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 A final de semana A final de semana Rejeitar Rejeitar Arte Arte Vampiro Vampiro Luva Luva Ruze Ruze Unificar Unificar Demitir-se Demitir-se Estômago Estômago Livro didático Livro didático Inteligente 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 Útil 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 Únibus Escolar 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 ATAQUE Tecnologia Pica-Pau 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 Noite 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 Sinto-as Sinto-as Discutir Inteligente Inteligente Útil Útil Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ensolarado ATAQUE 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 Tecnologia Tecnologia Pica-Pau 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 Noite Noite Sinto-as 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 Discutir 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 Garagem Garagem Que-C 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 Focão 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 Banheiro Memei 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 Aftares 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle País 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 Mistério 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 Cozinha 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 Garagem Garagem Café Café Falcão Falcão Banheiro Banheiro Mamãe Mamãe Afetar-se Afetar-se Ao controle Ao controle País País Mistério Mistério Cozinha 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 Divertido 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 Quarto 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 Fortuna 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 Revista Lago Trabalhos 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 Estilo 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 Refúgio 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 Prevulser 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 Solitário 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 Divertido Divertido Quarto 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 Fortuna 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 Revista Revista Lago 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 Trabalho 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 Estilo 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 Refúgio Refúgio Prevalecer Prevalecer Solitário Solitário Trancar 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 Andorinha 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 Nhoca 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 Dormir 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 Exemplo 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 Descarte 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 Completo 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 Inverno 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 Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Influência 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 Trancar Trancar Andorinha Andorinha Minhoca Minhoca Dormir Dormir Exemplo Exemplo Descarte Descarte Completo Completo Inverno Inverno Olhar Olhar Fixamente Olhar Fixamente Influência Influência Perigoso 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 Bastão 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 Atriz 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 Navio 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 Nevado 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 Procurar 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 Atitude 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 Altura 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 Transporte 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 Helicóptero 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 Perigoso Perigoso Bastão Bastão Atriz 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 Navio Navio Nevado 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 Procurar 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 Atitude 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 Altura Transporte Helicóptero Artista 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 Val 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Cão 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 Insistir 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 Rápido 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 Rúga 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 Rápido 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Bravura 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 Artista Artista Val Val Cussar, arranhão Cussar, arranhão Cão Cão Insistir Rápido Rápido Rugar Rugar Rompas Rompas Meio ambiente Meio ambiente Bravura Bravura Criativo 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 Cumprimento Comprimento 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 Machucar 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 Irmã 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 Desgosto 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 Famos Famoso 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 Cissar Cessar 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 Suspiro 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 Criativo 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 Comprimento 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 Machucar Machucar Irmã 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 Criativo 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 Desgosto 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 suspiro suspiro cheveiro 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 reino 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 arma 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 prever 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 modéstia 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 refeição 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 carterer 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 love you Lávio 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 Smafro 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 Botão 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 Sveiro Sveiro Reino Reino Arma Arma Prever Prever Modéstia 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 Refeição Refeição Carteira 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 Lávio Lábio Lábio Semáfro 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 Botão Botão Sexta-feira 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 Contato 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 Globo 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 Exercício 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 Vocação 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 Público 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 Lixo 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 Outono Ninho 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 Sexta-feira 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 Parceria Parceria Contato 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 Vocação Público Público Lixo Lixo Outono Outono Ninho Luxo 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 Facto 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 Necessário 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 Construção 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 reverência revelar 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 Revolar Padronizar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Candidato 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 Luxo Luxo Facto 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 Necessário Necessário Construção Construção Proverência 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 Revolar Revolar Padronizar Padronizar Pedira Pedira Cartão postal Cartão postal Cartão postal Candidato Candidato Grande 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 Passar 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 Mágico 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 Espécis 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 Lento 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 Cultura 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 Minuto 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 Orar Clima 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 Idiota 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 Grande 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 Passar 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 Mágico 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 Espécis 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 Lento 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 Cultura 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 Minuto 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 Idiota Idiota Quieto 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 Pés 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 One A One A One A One A Persuadir 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 Gistecera 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 Uralha 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 Piloto 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 Bombear 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 Hábito 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 Prata 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 Quieto 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 Pés Pés Boné 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 Persuadir 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 Giz de cera Giz de cera Bueno Porres Acab To Make You're Piloto Piloto Bombear Bombear Hábito Hábito Prata Prata Comando 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Molhado 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 Chateado 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 Ampliar 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 Educação 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 Secretário 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 Guarda-chuva 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 Obstáculo 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 Casamento 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 Comando 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 A floresta A floresta Molhado 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 Chateado Chateado Ampliar Ampliar Educação Educação Secretário 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Obstáculo Obstáculo Casamento 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 Mês 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 Ambulância 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 Máximo 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 Farmacia 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 Branco 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 Anual 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Único 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 Coração 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 Quer 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 Mês Mês Ambulância 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 Máximo 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 Farmacia 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 Branco 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 Anual 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Único 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 Coração 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 Quer 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 Renascimento 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 Incomodar 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 Mér 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 Homenagem 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 Lavo 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 Monopólio 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 Coelho 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 Televisão Tio 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 Abril 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 Renascimento Renascimento Incomodar Incomodar Mar 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 Homenagem Homenagem Lavo 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 Monopólio 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 Coelho 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 Televisão 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 Tio Tio Abril Abril Compositor 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 Introduzir 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 Ter 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 Animal 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 Novo 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 Tmulto 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 Joalheria 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 Don 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Giro 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 Compositor Compositor Introduzir Introduzir Ter 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 Animal Animal Novo 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 Tmulto 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 Giro Giro Derramar 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 Motocicleta 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 Acertar 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 Detalhe 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 Antepassado 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 Perceber 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 Frequentemente 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 Superar 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 Supurar Supurar Louco 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 O aneco de neve O aneco de neve O aneco de neve O aneco de neve Derramar Derramar Motocicleta Motocicleta Acertar Acertar Detalhe Detalhe Antepassado Antepassado Perceber Perceber Frequentemente Frequentemente Superar Superar Louco 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 Onex Neve Onex Neve Derreira 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 Dificuldade 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 Primeiro 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 Coruja 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 Perder-se 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 Setembro 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 Trombeta 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 Projeto 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 Fino Recino 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 Nocanismo Mecanismo 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 Barreira Barreira Dificuldade Dificuldade Primeiro Primeiro Coruja Coruja Perderes Perderes Setembro Setembro Trombeta Trombeta Projeto Projeto Fino Fino Mecanismo 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 Raiva 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 Juquita 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 Nativo TÚNEL 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 Função 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 Propriedade 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 Bem-sucedido 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 Suéter 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 Eterno 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 Estacionamento Raiva 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 Juqueta Juqueta Nativo Nativo TÚNEL 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 Bem-sucedido Suéter Suéter Eterno Eterno Estacionamento Estacionamento Desveneça 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 Sangue 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 Restaurante 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 Comida 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 Discernamento 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 Fundição 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 Diabo 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 Corvo 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 Piquenique 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Desveneça 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 Sangue 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 Restaurante Restaurante Comida 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 Disernamente Dissernamento Disernamente Dissernamente Fundição Fundição Fundeção Diabo Diabo Corvo Corvo Piquenique Piquenique Em geral Em geral Crítica 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 Seu 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 Castelo 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 Residir 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 Pauzinhos 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 Precisar 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 Pé 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 Aumentar 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 Virtude 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 Pauz 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 Crítica 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 Só Prítica C油 Cél São Castelo Cél 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 PAUZINHOS PAUZINHOS PRECISAR PRECISAR PE PE AUMENTAR AUMENTAR VIRTUDE VIRTUDE POLE POLE APERTO 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 NETAÇÃO 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 OLHO 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 IMPORTAM 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 NAÇÃO Nação Faca 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 Uniform 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 Vizinho 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 Fita 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 Milho 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 Aperto Aperto Netação Netação Olho Olho Importam Importam Nação Nação Faca 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 Uniforme Uniforme Vizinho Vizinho Fita 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 Milho 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 Problema 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 Enredo 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 Teatro Felicitar 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 Balanço 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 Lagarto 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 Acima 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 Ganso 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 Inveja 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 Maconha 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 Problema Problema Enredo Enredo Teatro 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 Felicitar Felicitar Balanço 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 Ganso Inveja Inveja Maconha Maconha Rosa 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 Dimit 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 Cerebro 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 Domingo 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 Isca 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 Sonho 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 Rio 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 Condutor Clip Condutor 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 Clip Clip Sull nu ены INDEPENDÊNCIA DIMITÊNCIA CEREBRO DOMINGO ISCA ISCA SONHO SONHO RIO RIO CONDUTOR CONDUTOR FLUXO FLUXO INDEPENDÊNCIA INDEPENDÊNCIA REGISTRO 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 CHAPÉU 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 PONTO 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 BEM-STAR ESPELHO 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 VACA VACA SOBRE 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 LÍRIO 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 LÂNCIAMENTO 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 Gentil 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 Registro Registro Chapéu Chapéu Ponto Ponto Bem-estar Bem-estar Espelho Espelho Vaca Vaca Sobre Sobre Lírio Lírio Lançamento Lançamento Gentil Gentil Gatinho 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 Mil 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 Importante 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 Bibinete 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 Cesar Casar Cesar 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 Mória Memória 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 Conveniência 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 Explorador 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 Noivado 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 Sabedoria 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 Gatinho Gatinho Mil Mil Importante Importante Babinete Babinete Casar Casar Memória Memória Conveniência Conveniência Explorador Explorador Noivado 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 Sabedoria 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 Curso 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 Avião 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 Coragem 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 Desenhar 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 Caneta 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 União 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 Toalha 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 Junts Junts Juntes Junts Junts Resultado 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 Capaz 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 Curso Curso Avião Avião Coragem Coragem Desenhar Caneta Caneta União União Toalha Toalha Junte-se 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 Resultado Resultado Capaz 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 Ingrim 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 Nebuloso 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 Máquina 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 Esfera 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 Monumento Terceiro 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 Tímido 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 Golpe 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 Ingram Nebuloso Nebuloso Máquina Máquina Esfera Esfera Surpreso Surpreso Monumento 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 Terceiro Terceiro Tímido Tímido Golpe 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 Abençoe 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 Suspeito 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 Estrela 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 Estupido 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 Pijamas 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 Carimbo 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 Enteleto 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 Camisa 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 Cego 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 Cavalo Riv Cavalo 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 Riv Cavalo Quantidade Suspeito Suspeito Estrela Estrela Estúpido Estúpido Pijamas Pijamas Carimbo Carimbo Enteleto Enteleto Camisa Camisa Cego Cego Cavalo Cavalo Quantidade Quantidade Elogio 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 Pescaria 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 Ser bom para Ser bom para Tocar 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 Personagem 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 Coção 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 Etoile 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 alegre alegre giz 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 origem 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 elogio elogio pescaria pescaria ser bom para ser bom para tocar tocar personagem personagem coção coção atual atual alegre alegre giz giz origem origem negligenciar 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 reunir 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 Triângulo 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 Chaleira 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 Harmonia 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 Círculo 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 Frango 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 Romance 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 Aeroporto 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 Ritmo 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 Negligenciar Negligenciar Reunir Reunir Triângulo Triângulo Chaleira Chaleira Harmonia Harmonia Círculo Círculo Frango 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 Romance Romance Aeroporto Aeroporto Ritmo 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 Cantores 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 Adulto 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 3 3 3 3 Membro 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 Sobrinho 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 Segredo 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 Queixo 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 Viagem 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 Seir 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 Braço 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 Cantor 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 Adulto Adulto 3 3 Membro 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 Sobrinho 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 Segredo Segredo Queixo 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 Braço. Interesse. 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 Compromisso. 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 Veículo. 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 Sagrado. 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 Trabalhador. 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 Explicação. 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 Calamidade. 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 Biógum. 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 Lucura. 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 Vinho. 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 Interesse. Interesse. Compromisso. Compromisso. Veículo. Veículo. Sagrado. Sagrado. Trabalhador. Trabalhador. Explicação. 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 Calamidade. Calamidade. Biógum. Biógum. Lucura. Lucura. Vinho. Vinho. Ponto. 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 Honesto. 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 Carne. 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 Dez. 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 Função. 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 Desapontado. 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 Estrangeiro. Estrangeiro-me. 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 Escreveres. 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 Escrever Congelar 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 Rocha 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 Ponto Ponto Honesto Honesto Carne Carne Dez Dez Função Função Desapontado Estrangeiro Estrangeiro Escrever Escrever Congelar Congelar Rocha 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 Antigo 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 Inicial 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 Enel 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 Anel Missão 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 Concurso 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 Propor 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 Oficial 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 Saúde 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 Viado 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 Casa 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 Antigo Antigo Inicial Inicial Anel Missão 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 Concurso 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 Oficial 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 Onda 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 Sujo 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 Susto 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 Advogado 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 Significar 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 Pão 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 Abrir 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 Nariz 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 Misturar 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 4 4 4 4 Onda Onda Sujo Susto Susto Advogado Advogado Significar 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 Pão Pão Abrir Abrir Nariz Nariz Misturar Misturar 4 4 Quiluroso 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 Olhar em volta. Mesa. 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 Régua. 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 Cibonete. 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 Plantar. 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 Aplaudir. 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 Imaginação. 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 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. Aplausos. Falar. Aplausos. Falar. Falar. Queloroso. Queloroso. Olhar em volta. Olhar em volta. Mesa. Mesa. Régua. Régua. Sebonete. Sebonete. Plantar. Plantar. Aplaudir. Aplaudir. Imaginação. Imaginação. Dez mil. Dez mil. Falar. Falar. Restringir. 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 CANSADO. 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 FRAZE. FRASE. 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 TRIUNFUM. 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 PSICOLOGIA. 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 DOMINÁRIE. 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 ESCALAR. 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 Escolar. Repousa. 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 Favor. 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 Primavera. 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 Restringir. Restringir. Cansado. Cansado. Frase. Frase. Triunfo. 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 Psicologia. Psicologia. Dominária. 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 Escalar. Escalar. Repousa. Repousa. Favor. 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 Primavera. 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 Trim万 Д